Eu vou mostrar agora uma posição que eu gosto muito de fazer, uma raspada, já preparando uma conexão para montada. Então para começar, eu vou dominar os dois braços, deixo o adversário levantar, solta o braço, seguro o calcanhar dele, deixo o meu quadril cair para o lado do calcanhar que eu estou segurando, vou colocar dele arriba, vou empurrar a perna do meu adversário bem para trás, para que eu possa sentar confortavelmente. Quando eu sentar, eu vou procurar um ponto de apoio que pode ser a faixa ou uma lapela, pode ser o kimono, uma lapela ou até mesmo a faixa. Então o que você alcançar primeiro, você pega. Você não ficar simplesmente agarrado na perna, você com um ponto de apoio aqui, te dá mais firmeza na posição. Agora eu vou bloquear a perna dele e essa raspada vai depender muito dessa puxada aqui. Eu bloqueio, a perna dele uma está bloqueada aqui, minha perna enrolada, dominando a faixa. Eu vou bloquear a perna dele, vou puxar ele. Quando ele cair, eu vou para cima aproveitando esse espaço que se formou aqui com o meu domínio da lapela da gola. Já vou cruzar para cá, dessa maneira. Quando eu cruzar aqui, eu abraço as costas do jeito que for, por cima ou por baixo, tanto faz. Se for por cima do braço, eu tenho que fechar meu cotovelo para não deixar de atacar minhas costas. Levantei a perna de lá e aqui agora eu vou jogar meu peso no quadrinho dele para evitar que ele volte, que ele inventa uma raspada contrária. Partindo aqui agora, muito importante o domínio desse braço para evitar que o adversário tenha que rodar, se ele tentar rodar aqui, a minha perna vai ficar no meio da perna dele e ele pode tentar uma leg lock. Então, nessa posição, eu tenho que estar dominando esse braço. Se eu tiver sem kimono, o que eu faço para evitar a virada dele? Eu vou dar um cross face aqui bloqueando a cara dele dessa maneira. Eu adianto bem o meu joelho e aqui eu vou bloquear a virada dele com o meu ombro. Com o meu ombro aqui, eu bloqueio a virada dele. Basta isso. Não é uma posição que funciona só de kimono, funciona muito bem sem kimono. Daqui agora, eu vou dominar o braço, vou abrir para o meu joelho entrar entre o braço e a costela dele. Se o meu joelho entrar por fora e eu tentar montar, ele abre o cotovelo e repõe a guarda com facilidade. Então, é imprescindível aqui nessa montada, que o meu joelho vai entrar aqui em direção à axila do meu adversário. Eu abro bem o braço, adianto o joelho e ficar na montada. E aí 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 Obrigado.